Mike, pegou tudo então pra gente poder ir pra praia? Feio tudo, peguei a barraca, peguei a cadeira, peguei os bonecos do pack do Mike. Ok, beleza. Galera, nesse episódio de Chume Leves a gente vai pra praia se divertir um pouco, construir castelos de areia, pra fazer uma batalha de bonequinhos do pack versus o Mike, que a gente mostrou alguns episódios passados, acho que é um dos primeiros episódios de Chume Leves, né moço? Sim, um dos primeiros, se não me engano é o terceiro. Sim, e a gente também tem que pegar a roupa, Mike, mas como que vai fazer? Você não falou que não precisava trocar de roupa, por quê? Aí tá, moço, eu atualizei o portal, agora quando a gente, automaticamente, passar nele, nossas roupas vão mudar pra meio que o ambiente do mapa. Olha, então, isso é excelente, então a gente não precisa colocar o uniforme de policial do Peçanha, se a gente entrar no portal pra ir pra um lugar de, tipo, na delegacia, ele é o automático de troca? Sim, sim. Olha, da hora isso aí, hein? O portal tá esperto agora, hein? Agora a gente vai pra praia, a gente fica com roupa de praia, sunga, essas coisas. Que da hora, então vamos lá, galera, entrar no portal, ir pra praia, e se divertir, Mike, nesse feriado, né moço? Bora lá? Então vamos lá, hein, que tá bom esse feriado aqui, hein? Vamos lá, então, moço, em 3, 2, 1, bora pra pra praia! Aí, Mike, chegamos! Chegamos, hein? Caraca, que praia bonita, hein? Caraca, bonita mesmo, hein? Guti, cadê você? Tô aqui! Eu tenho uma dúvida, Mike, como que o Guti vai tomar sol se ele não tem corpo e não tem onde queimar? Ué, tem a cabeça dele, ué, você é bobo, hein? Ah, me perdoa, mas bom, vamos então dar uma explorada aqui, galera, pela praia, ver o que a gente pode fazer e se divertir, Mike. E eu tive uma ideia, hein, moço? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer, Mike, um castelo de areia e depois batalhar utilizando nossos brinquedos. Sabe aqueles brinquedos que a gente mostrou há vários e vários episódios atrás? Eu trouxe aqui, ó, tá aqui, ó. Boa, então, vamos fazer então um castelo de areia bem grande, como se fosse uma fortaleza e daí a gente coloca os brinquedos do Tazer Craft, galera. Aqui, ó, esse aí é o brinquedo do P.E.K.K., que bonitinho? Tá, o brinquedo do Mike vai poder, eu não esqueço desse brinquedo do P.E.K.K. Solta um brinquedo... Ai! Olha, olha! Quem que vai ganhar? Olha, meu, deu um pulo, o meu pulo por cima, hein? Ai, droga, o meu morreu. Peraí, você deu um hit no meu. Eu não dei hit, não, eu não dei hit, não. Ara, eu vi, hein? Mas, enfim, vamos explorar aqui, então, a praia e ver o que a gente pode fazer, Mike. Por enquanto, ó, a gente pode ver que tem várias e várias pessoas deitadas. A gente vai passar longe aqui pra não pisar em cima delas, né, não tacar a areia nelas. E aí, pessoal, cheguei na praia, hein? E aí, Gutinho, ó. É, Gutinho, não grita não, as pessoas normalmente deitam e dormem, Gutinho, pra tomar sol e se brosear. Mas, enfim, Mike, ó, pelo jeito. Olha, Mike, tem uma lancha ali, tem uma outra ali parada, hein? Porque lá tem gente ali em cima, hein? Essa aqui tá vazia, hein? Rapaz, queria ter que ir aquela lancha lá, hein? Né? Tá bem da hora. Olha, aqui tem um pouco de bolo, galera, bem interessante tem bolo aqui. Tem um parquinho de diversões ali. Bolo na praia? É, meio loucura isso, né? Meio sem sentido, né? Bom, vamos ver aqui. Aqui tem o salva-vidas aqui. Bom, algum avião ali parado. Uma praia bem da hora. Não, ó, tem um cassino ali na frente, tem um lugar de pular de asa delta. Tem aí também uma roda gigante. Pelo que eu me lembro, Mike, eu acho que a gente já utilizou esse mapa pra gravar um vídeo utilizando o Lucky Block, onde a gente formou dois times e cada time tinha que abrir Lucky Blocks pra depois ir pro MVP. Lembra? Eu lembro aí, meio que tá, moço. Onde que a gente vai montar a nossa barraca? Então, não sei. Mas quando a galera tá jogando vôlei aqui, tem que decidir um lugar, hein, moço. O que você acha? Qual lugar que você acha melhor? Se você ver um lugar, vem cá, vem cá. Aqui é bom, hein? Aqui no meio, Gatinho? Não achei... No meio? Não sei. O que você acha, moço? No meio do povo, não. Bom, eu não sei. Eu vou vir aqui no quiosque, Mike, e pegar alguma coisa pra comer, galera, porque eu acho que eu vou colocar um pouco daqui a pouco. Aqui tá bom, né? Vou armar aqui. Ok, já vamos colocar aqui. Opa. Moço, quando que você fosse essas coisas aqui? Eu posso pegar, tal? Quanto que é? Deixa eu ver aqui. Olá, fiquem à vontade. Hoje tá por conta da casa. Mike, tá de graça, Mike. Tá de graça? Sim. Pode ir pegando aí, pode ir pegando. Deixa eu ver aqui, tem peixe, peixe sem, sei lá, essa coisa maravilhosa que deve ser o quê? Limão. Tem esse aqui também que é um taco, parece. Esse aqui é um sanduíche. Vou pegar um sanduíche. Aí, Mike, eu peguei um sanduíche de peixe, moço. Eu tô montando aqui a barraca. Olha que da hora. Não, a tenda, né? Não é mesmo em barraca, né? Sei lá que é isso, mas ficou legal, hein? Ficou. Ficou. Deixa eu quebrar aqui, Mike. Esse suporte aí que você fez, ó. Olha, Gatinho, você gostou daqui, ó? Agora o sol não bate na gente, hein? Gostei, hein, pessoal? Tá bom? O sol tá escaldante, hein? Tá escaldante mesmo, hein? Agora é só colocar aqui as cadeirinhas. Coloca as cadeiras aí, Mike. Já vai tomando o sol. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui, ó. Perigo, cuidado com os tubarões. Moço, vamos começar já a construir o nosso castelo de areia? Eu tô meio que no tédio. Não é muito, tipo, tem muita coisa pra fazer aqui não, hein? Além de... Peraí, peraí, por que tem um mini Mike andando aqui? Ué, meu brinquedo. Ele tá brincando com os negócios aí? Ué, para de brincar, Mike. Deixa o brinquedo aí. Mexe o brinquedo aí. Eita, moço. O que aconteceu? Deixa eu mexer nela vai ano, uai. Deixa ela aqui, galera. O Mike vai em todo praia sem camiseta. Eu sou um cara mais chique e mais conservador. Eu venho com a camiseta. Descalço, descalço, sem camiseta. Eu sou doido, né? Eu vou por aqui construir o nosso castelo de areia. Então, construa o nosso castelo de areia. Aqui tem uns equipamentos, galera, pra gente poder construir o nosso castelo de areia. Vamos começar, então, moço? Vou começar, hein? Vou pegar o equipamento aqui. Vou pegar uns aqui, que eu acho que é necessário. Vou pegar só uma metade mesmo, só pra... Eu vou pegar tudo, galera, que eu não faço a mínima ideia de o que serve pra cada um. E, enfim. Michael, vamos começar a construir o nosso castelo de areia gigante, que vai ser a arena PVP, onde nossos brinquedos vão batalhar. Tá pronto, então? Tô pronto, hein? Tô pronto, hein? Vamos começar a construir. Vamos, vai ser mais um deles aqui. Dá licença, banheiros, que agora vai ter uma guerra aqui. Você aqui, aqui é bom, não? Aqui nesse canto aqui é bem aberto, ó. Tá, então pode ser. Nossa, caraca, que da hora. Agora a gente tem que colocar as paredes no invólito, pera aí. Colocou do lado errado, moço. Não, droga, eu também coloquei, hein? Moço, me dá picareta, então, pra gente poder quebrar aqui os negócios. Vou pegar, pra pegar. Aqui, aqui eu vou pegar a picareta. É meio de lado, né? É, então, vamos fazer aqui, então, meio que um... Aqui, ó, Mike, ó. O que você acha das paredes donas que eu fiz aqui? Ah, que é bonito, tem que esqueça aqui. Olha, que sujeira ali. Mas esse é seu castelão, né? Não, não, não. A gente vai ter o mesmo castelo, não vai? Não, é que tá um castelo pra mim, não sei, pô. É? Mas como que a gente vai fazer, então, pro... Olha só, que da hora. Pera aí, tá meio torto aqui, hein, galera. Deixa eu ensinar, pera aí. Uau, uau, uau. Deixa eu quebrar aqui. Da hora, esse mod aqui, galera, pra você poder construir os castelos de areia, eu achei bem legal ele. Eu curti, sinceramente mesmo. Também curti, hein, moço. Aí, beleza. Botei agora, tá tudo centralizado. Olha que da hora. Meu castelo, Mike. Meu castelo. Meu coiso, como que eu vou virar a paredinha? Sabe virar? Não sei. Tem que ficar... O ângulo que você coloca determina isso, entendeu? Eu acho. Meu castelo tá ficando doido, hein? Ele tá ficando doido. Meu castelo tá ficando legal. Também, hein? Vou colocar uma esfera aqui, galera. Não, pera aí. Essa esfera não é, não. Eu queria construir, tipo, um telhado. Aqui, esse pirâmide. Acho que é pirâmide que eu posso colocar com o telhado. É iluminati, hein, galera. Cuidado, hein? Não, 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 não. Não é isso, não. O Tinho ficou olhando aqui. Ah, nem meu que. Gostei do meu castelo também. Putinho, ó. Daqui a pouco, Goutinho. Daqui a pouco. Não sou a BDS, não. Ah, meu Deus do céu. Construí aqui a mais. Calma aí, boa. Isso, homem, aqui no meio do meu castelo. Sai ele aqui, homem. Olha o meu castelo, galera. Tá ficando da hora esse meu castelo de aria, hein? Oi, oi, oi. Que que o Mike tá fazendo aqui, dando uma olhada? E para de fazer pros banhistas, ó. Isso, homem, que isso? Ara? Vamos arar, hein? Ara? Mike, eu vou colocar aqui uma parede, ó. Pros bichinhos não saírem, tá? Daí, senão eles vão sair aqui de fora. Dá licença, homem. Ara daqui. Ah, agora você tá dispensando? Ah, agora deixa esse homem aí. Pronto aí, Mike. Tá ficando da hora, hein? Agora, Mike, isso aqui pelo jeito é o muro que divide a gente, hein? O que eu tô sentindo aqui, hein? Oitá, Peck. O que é que você é poderoso pra peitar meu castelo, não? Que que é isso que você fez ali? Que que é isso? Não sei. Não sei o que é isso, não. A bola. Essa bola vai defender o meu time. Bom, se você acha que é isso que vai salvar você, Mike, não vai salvar nada. Deixa aqui pra essa parte aqui, boa. Esse castelo tá grande, hein, rapaz. Tá da hora, esse castelo. Eu perdi essas esferas, não tem nada a ver, não. Ficou fio demais, vai. Parece uma bola no meio do negócio. Deixa a bola aí. Não, a nem, Mike, vai ficar muito feio. Então, tira essa bola, hein? Fiquei triste, galera. O estranho que você bate, você é uma partícula meio rosa, você percebeu? E preta, como se tivesse dado um problema na textura. É bizarro, hein, sim. Mas vamos então, ó, galera. Isso aí, eu acho legal ir pra parar e fazer isso aqui, hein? Aproveitar isso. O cara não deixa conseguir meus negócios. Alguém invadiu ali minha base, Mike. Alguém invadiu ali, ó. Galera, todos vão querer invadir isso aqui agora? Isso aqui é nosso, hein? Só porque nós é uma nossa casa mais bonita que os outros. Ô, 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 ô. Que 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 o cara tá fazendo aqui? Oi? Cara maluco. Ara? Ara. Vamos então, olha aqui, Mike, que da hora, hein? Tá da hora isso aqui, hein? Tá da hora mesmo, hein, moço? Tá da hora, hein? Vou colocar uns quadrados aqui. Caraca, galera. Vamos ver então quem que vai ganhar essa batalha, Mike. Seguinte, já tem um pack ali, ó. Que eu... Pera aí, o que é esse pink? Olha aqui. Olha. É uma... Uma água-viva. Uma... Uma água-viva, não. É uma ostra. Sim. Vou fazer o seguinte, moço. Vou vir pra cá. É uma concha, né, não? Uma concha, na verdade. Pra onde eu vou pular aqui? Me dá uma ajuda aqui? Aqui, ó. Pula nesse bloco que eu coloquei aqui, ó. Não tem, não, porque tem um na frente aqui, ó. Esse, galera, o cara é só pular no meu bloco, hein? Tem um bloco aqui que atrapalhou esse aqui, ó. Esse bloco sem sentido aqui, moço. É um quadradinho, velho. Não, mas não faz sentido aqui, eu não consigo pular. Aí, boa. Aí, pronto, moço. Agora sim, ó. Só o que eu quero ver também, hein? Goutinho, ó. Fica aí. Fica aí, Goutinho. Fica aí. Isso aqui talvez seja muito perigoso. Mike, tô pronto? Tá pronto? Aí, tô pronto, hein? Você tem uns bonequinhos aí? Deixa eu te dar. Não sei quanto, 16 pra cada? 16, você acha que é um bom número? É o que esse cara quer vendo ali? Fica aí desse lado aí, homem. Sai, não vai olhar não. Esse cara tá querendo ver, hein? Ué, entrou aqui dentro? Ah, não. Poder me... Ó o cara que não é aqui também, ó. Deixa esse cara só olhando. Tá pronto? Mas quando você falar já, eu boto meus bichinhos. 3, 2, 1 e vai! Peraí, coloquei só um. Aí, foi tudo. Ó a guerra, ó a guerra. Galera, ó, tô botando os meus aqui, galera. Ó a guerra. Ó a guerra. Uhul. O que que vai ganhar? Uhul. Vou dar uma pedagem pra eu bater no seu, hein? O que? Não, não, não. Pode fazer isso não. Pode fazer isso não. É contra as regras. Ó, toma aí, ó. Joga pros seus também, ó. Deixa eu pegar aqui. Vai lá, rebita o pé nisso. Rebita o pé nisso. Galera, tacando o stick, eles pegam o stick na mão, hein? Eu tô tacando pro seu também. Olha aqui, galera. Vamos ver aqui. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui, Mike? Eu tô achando que eu já sei quem é vencedor, hein? Não sei nada, não. Não sei nada, não. Ó, ó. Rapaz. Se não é vencedor, não, hein? Quem é o vencedor aqui sou eu, hein? Eita, lá. Eita. 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 Não, 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 não. Eita. Venci? Vocês mataram meus bichinhos? Vocês mataram meus bichinhos? Vocês fez isso? Ai, galera. Venci, né, galera? Venci. Tô uma batalha aqui, Mike. Mas, bom, pra finalizar nosso dia na praia, vamos surfar um pouco? Peraí, o que que você fez aqui? Vamos surfar um pouco. Ué. Ué, então eu tô fechando o reforço, né? Acabou. Ah, nem, não tem reforço não, hein? Ó, mas, galera, eu ganhei, hein? Vocês viram isso, eu ganhei, hein? Bom, vamos descendo aqui, Mike. Eu mesmo, os castelos ficou legal. Ficou da hora o castelo aqui. Olha que da hora o castelo, que a gente fez grandão, hein? Os castelos tão maior que essa barraca. Né? Mas, enfim, moço. Vamos, então. Você tem a prancha de surf pra gente dar uma surfada ali? Claro que eu tenho, né? Então, vamos lá, então. Bom, dá pra não pisar nesse homem aqui deitado. Cadê a prancha? Aí, boa. Vamos lá. Vou pegar a sua ou vou pegar a minha. Ok, beleza. Essa é a minha prancha, então? Uhum. Ok, então. Vou colocar aqui. Eita! Ó, vamos lá, então? Onde você quer ir? Uhul! Corrida, hein? Eu quero uma corrida. Ó, cuidado que tem tubarão, baleia, golfinho, sei lá. O que que é isso aqui? Tem medo, não. Vamos dar uma volta pelo mapa? Vamos dar uma volta pelo mapa. Onde você quer ir? Vai que eu te sigo. Vamos, vem, vem pra cá, peraí. Nossa, caramba, que difícil. Ó, ó, galera. Ó, surfando aqui, ó. Cara, é bom, né? Acho que é difícil. Eu não sei. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Aí, moço. Vou ir lá, hein. Vou dar a volta aqui. Vou ir nesse parque aquático aqui no canto. A minha prancha tá bem lenta. Ah, galera. Normal, né? O mic é ruim. Vamos lá. Agora eu fiquei bravo. Nossa, tá difícil. Demais de controlar isso aqui. Parece que tem correnteza, galera. Eu juro pra você que eu não sei o que tem que... Não. Eu vou bater. Ah, você tá de brincadeira. Caramba, deixa eu tacar minha prancha. Onde que eu posso fazer? Eu vou quebrar isso aqui. Eu levo do avião. Vai ser necessário. Ó, o mic, você ainda tá pra trás? Uhul. O que que é o hu? Não. Não, não, fez. Não, 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 não. Ah, não, o mic não vale. Ah, você tá de brincadeira. Quer entrar aqui e tacar pra você aqui? Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Ah, o que que você quer fazer agora? Que triste, hein? Pronto, vai, vambora, vambora, vambora. Ó, que da hora. Caramba, que lugar legal. Corre, hein? Corre, hein? O negócio vai rápido, hein? Mas, enfim, galera, foi um dia bem divertido, foi bem legal. A gente andou de prancha, de surf, surfamos, no caso, não sei que onda, mas, enfim, surfamos. A gente também comeu comida típica da praia, como um sanduíche de peixe que esse cara vendeu. Não, eu comeu. Foi o começo de tem aqui. Hum, comeu um taco, hein? Peixe de taco. É bom isso aí, né? Também a gente fez um castelo de areia legal, andamos de lancha. Mas, vambora, galera, que a gente tem que voltar pra Shumelabs, a gente também tem uns brinquedinhos do pack do Mike. Vamos deixar ele ali, Mike, pra ser de lembrança pra praia. E também, se algum banhista quiser... O que que você fez? Se quiser pegar, pode pegar. Ah, nem pode viver, pack. Vai lá, brinquedo do pack. Vai naquele banhista ali. Enfim, vambora, moço. Vou fazer esse brinquedo aqui do pack, ó. Tá vendo? Uhum. Eu odeio você. Vambora, então. Em três, dois, um, hein? Vai! Aí, voltamos. Voltamos, voltamos. Finalmente. Minha skin voltou normal e eu perdi todas as noites no inventário, Mike. Por que isso? A minha também, moço. Meio que esse portal... Você configurou errado, Mike. De novo, né? Ah, mas pelo menos a gente, sei lá, trocou de roupa mais fácil. Enfim, foi legal. Eu diverti muito na Brássia. Eu gostei, gostei. Eu gostei, mas eu não fiz nada, hein? O Gutin realmente não tá fazendo nada. A gente tem que fazer alguma coisa, Mike. O Gutin realmente consiga fazer, entendeu? Tipo, algo que ele consiga fazer, sei lá, por andar, tipo, só isso. Eu acho que a gente ia fazer um corpo robótico pro Gutin um dia, hein? É uma boa, hein? Vamos tentar trabalhar nisso, hein? Mas, galera, esse episódio de Chumelabs vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Aproveita também o feriado, porque se eu não me engano, o segundo e terço também é feriado aí em uma grande parte do Brasil. Então, a gente também quis passar um pouco dessa sensação de feriado também. Eu sei que muita gente tem indo pra praia e tudo mais, né, moço? Sim, eu nunca fui pra praia, é o meu sonho, hein? Nunca foi? Não, não. Eu já fomos pra praia. Esse ano eu fomos pra praia, eu abati na mesa, na verdade. Então, vamos ver, então. Quero ver, então. Então, é isso, galera. Se você gostou do vídeo de Chumelabs, seja em favorito. E confira o vídeo de meio-dia, onde a gente invadiu a mansão do Five Nights at Freddy's, né, moço? Sim, galera, foi bem legal. Então, é isso. Vídeo que eu ficando por aqui e até mais. Tchau! 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 Tchau!